Lula vence no primeiro turno em 45% dos votos e Bolsonaro em 23%. Tá aqui na pesquisa, cara. Mas o Lula não te contou que ele aprontou, não é verdade? Exclusivo. Pesquisa que aponta a vitória de Lula em primeiro turno foi paga por banco que foi citado na delação premiada. Banco Genial, novo nome do Brasil plural, pagou mais de 260 mil reais por pesquisa que aponta a vitória do petista. O dinheiro é seu, viu? Presta atenção. A primeira pesquisa eleitoral de 2022 para o cargo de presidente da república publicado por diversos veículos de imprensa nesta quarta-feira, dia 12, aponta um cenário amplamente favorável ao ex-presidiário Lula, com 45% das intenções de voto. Quatro pontos a mais do que os concorrentes somados. O petista poderia vencer já no primeiro turno. Rapaz. Você vai se surpreender. Com o início do ano eleitoral, passou a ser obrigatório que as pesquisas sejam registradas no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. E foi com base nessas informações que a Pleno News, por meio de cruzamento de dados divulgados no site do TSE e da Receita Federal e do Portal da Transparência, descobriu que o pagador da primeira pesquisa do ano é a instituição bancária que foi citada na deleção premiada do doleiro Lúcio Funaro, realizada em 2017. O doleiro aqui, ó, quis arrancar o dele da reta e caguetou o banco. A delação premiada cita o banco Brasil Plural, em agosto de 2017, quando ainda estava detido no presídio da papuda, em Brasília. Funaro prestou um depoimento. Funaro é o doleiro, é o doleiro. A Procuradoria Geral da República, PGR, em delação premiada no âmbito operacional Greenfield, o que apontou diversas fraudes na administração e vários fundos de pensão. Na ocasião, entre as informações, Funaro citou o que chamou de caso estranho, envolvendo o Fundo Garantidor de Crédito, FGC, entidade privada sem fins lucrativos, que funciona como proteção aos investidores que colocam seu dinheiro em instituições financeiras associadas a ele. E disse que, em tais casos, estariam envolvidas em uma instituição financeira chamada Brasil Plural. Este aqui é o print da delação do doleiro Funaro, a PGR, citando o Brasil Plural. Aonde ele cagueta tudo tirando o dele da reta. Relação entre o Brasil Plural e a pesquisa envolvendo Lula. A conexão entre os bancos do Brasil Plural e a pesquisa eleitoral, apontada na ampla liderança do petista, pode ser comprovada a partir da ligação de dados divulgados pelo TSE e as informações relativas à instituição financeira presente tanto no site da Receita Federal quanto no portal da transparência. Os dados, a ligação foi divulgada pelo TSE. E você facilmente pesquisa, cara, na Receita Federal, no site da Receita Federal, juntamente no portal da transparência, velho. Mas continuamos aí. Este aqui é o registro da pesquisa e aqui embaixo está o valor de quanto custou ela. R$ 268.748,48. Aqui é o contratante, o print do contratante, o Banco Genial. A nota fiscal, não tem para onde esse cara correr, velho. A nota fiscal cita o Banco Genial. Você consegue entender? E uma primeira vista, parece que não existe qualquer relação da delação premiada aqui do Funaro, do Brasil Plural e o pagador da pesquisa que é o Banco Genial. Parece que não existe. Porém, contudo, entretanto... A casa caiu. Adoro fazer esses vídeos. Eu tenho que me encontrar, eu não sei. Eu fico empolgado. Respira, respira. Ah, calmei. Entretanto, o que ocorre é que as duas instituições são a mesma empresa com o mesmo CDPJ, tendo apenas nomes diferentes. Tal informação pode ser confirmada por meio do Portão da Transparência da União através do histórico do nome no banco. Que da hora, velho. E o primeiro registro da empresa na Receita Federal, onde o e-mail é declarado ao remetente, o Banco Plural, outro nome anterior da empresa. Hum, olha o print aqui, ó. Isso aqui são provas irreputáveis, cara. Documento oficial, aqui o cadastro nacional da pessoa jurídica. Esse aqui é o endereço do Banco Genial. Ainda usa a extensão do Banco Genial. Não dá pra escapar, velho. É isso aí, pessoal. Quero pedir pra você, cara, compartilhar esse vídeo com força pra acabarmos, cara, com a alegria dos pedidos. Tanto aí, com garrafa de 51. Pão com mortadeira. E será que o Lula vai falar? Festejando assim. Naquela rodinha do macaquinho, enfiando. Eu me empolgo, bicho. Eu me empolgo. Peço encarecidamente. Compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, no Facebook. Se você quiser receber meus vídeos diretamente no seu WhatsApp, envie a frase eu quero pra esse número que está aqui na tela, que eu vou enviar o vídeo pra você sem censura. Mas você tem que salvar o meu número no seu celular, senão não chega, beleza? E se inscreva aqui no nosso canal, cara. Por isso que dá um trabalho lascado. Dá o seu joinha pra fortalecer o nosso trabalho. E outra coisa. Tudo eu posto primeiro em meu Instagram. Aproveita e me siga lá no meu Instagram. Chamado Renato Taroco. E vamos compartilhar esse vídeo com força, bicho. Pra acabar com a alegria dos petezenos. Vamos com pão com mortadeira. Rafa de 51. Rodinha de macacos. Fazendo aquela festa. A casa caiu. Somente assim pro Lula ganhar. É fácil. Até a minha mãe eu coloco lá. Tchau.